Olá, nós somos a Bringit e neste vídeo vamos te ensinar o passo a passo para trocar o HD do seu notebook ASUS X451M por um SSD. Vamos lá? Para realizar a troca, você vai precisar dos seguintes materiais. Uma chave Phillips, uma espátula e o SSD compatível com o seu notebook. Para começar, retire todos os parafusos que ficam na parte de baixo do notebook. Em seguida, com a ajuda da espátula, desencaixe o top cover do teclado. Levante suavemente o teclado, tendo cuidado com os flats que estão conectados à placa do notebook. Desencaixe os flats do teclado e do touchpad que ficam no centro e depois o flat da placa Power. Com cuidado, desconecte o HD da placa do notebook. Em seguida, retire o suporte metálico do HD, retirando os quatro parafusos. Na parte de trás do HD, existe um plástico que faz parte do suporte. Remova com cuidado, pois ele será utilizado também no SSD. Assim que você tiver colocado o plástico e o suporte metálico no SSD, posicione e encaixe no lugar original do HD. Posicione novamente o top cover sobre a placa do notebook. Encaixe os cabos flats e pressione bem ao redor de toda a carcaça do teclado, até ouvir um leve barulho do encaixe. Em seguida, recoloque todos os parafusos da parte de baixo do notebook. Pronto! Agora seu notebook ASUS X451M já está com o SSD inteiramente novo. Gostou do vídeo? Então dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Até mais!